Quais são os aviões comerciais mais importantes da história da aviação? Quais os que mais marcaram? Quais aqueles que ficaram realmente para sempre na história da aviação? A gente vai discutir um pouquinho esse tema agora. Bem-vindo a bordo! Opa aí, beleza? Vamos começar deixando um like para o canal para ajudar o Panda Aviation a decolar? Então agradeço desde já. E vamos entrar num tema que não é esse exato, tá? Ele tem algo de opinião. Mas enfim, a gente gosta sempre de falar e discutir aviões aqui. E chegou a hora da gente discutir um pouquinho sobre um tema que sempre me tomou a mente. Sempre me assaltou o pensamento. Quais são os aviões mais importantes da história da aviação? Existe uma lista? Existe uma maneira de classificar? Eu estou sugerindo aqui um critério. E eu vou apresentar para você esse critério agora. E dentro desse critério, eu fui alocando notas. E fui tentando criar um sistema que permitisse algo de lógico, algo de racional para fazer a lista de aeronaves comerciais mais importantes da história. E aí eu estou falando desde o começo da aviação, estou falando de mais de 100 anos de voos comerciais. Aliás, já são 11 décadas em que se paga para voar, se paga para ir de A até B por via aérea, inicialmente indirigíveis e hoje em jatos do porte do A350, 787, enfim, aeronaves avançadíssimas. Falando nisso, nenhum desses jatos modernos está na lista. Ué, por que, Panda? Eles não são aviões importantes? São! Mas eles são aviões de pouca história, de relativamente pouca história. Se a gente pensar que o 787 está completando agora apenas 10 anos de carreira, eu acho que é pouco para a gente falar em importância histórica. Então, você não vai ver nessa lista os tipos mais modernos. A380, 787, A350, A220, esses aviões não estão na lista. Por outro lado, a gente vai ver coisas bem antigas aqui nessa lista e espero que você veja algum valor nessa classificação. E, de novo, repito, não é ciência exata, é apenas um acumulado, uma soma de opiniões baseadas no critério que você vai ver qual é agora. O primeiro critério é a inovação. Claro, esses aviões entram para a história porque eles passaram a fazer coisas que nenhum outro antes fazia, ou mudaram completamente o jogo. O segundo critério, o mais importante da aviação é a segurança. De nada adianta você inovar se for incapaz de manter os mais elevados níveis de segurança operacional, que é a pedra fundamental da aviação. O terceiro é vendas. Se essa aeronave foi bem-sucedida comercialmente, se ela encontrou a resposta no mercado e se ela conseguiu se impor diante dos concorrentes. O quarto é longevidade. É muito importante lembrar que uma aeronave precisa servir por um bom tempo, mantendo suas melhores características. É um critério bem importante. Versatilidade. Se a aeronave é capaz de cumprir outras missões diferentes daquelas que originalmente a levaram a voar, em primeiro lugar. E, finalmente, economia, eficiência. A capacidade de trazer resultados positivos para os operadores. Essa não preciso nem falar sobre a importância dela. É ou não é? E vamos lá. Vamos agora apresentar os ganhadores dessa lista de 12 aeronaves mais importantes. Em 12º lugar, o BAC Aeroespacial Concorde. O que ele tem de tão importante? Bom, ele foi a aeronave que desbravou, junto com o Tupolev 144, as viagens supersônicas. Você pode falar, ah, mas não foi um sucesso comercial. Não, não foi. E isso é o que faz, basicamente, com que ele tenha perdido muitos pontos. Mas não dá para discutir que ele foi um triunfo tecnológico sob qualquer aspecto. Ele é uma aeronave belíssima. E, também, tem alguns critérios aí que deixam, que tiram muitos pontos dele. Por exemplo, o sucesso comercial. Apenas 20 foram construídos, sendo 6 protótipos. E 14 foram entregues para somente 2 operadores. Então, sob vários aspectos, o Concorde pode ser considerado um retumbante fracasso. Mas, não custa lembrar. Foi nas asas do Concorde que o mundo passou a voar de forma supersônica. E ganhar tempo é uma das funções mais importantes, se não a mais importante, da aviação no mundo inteiro. Em 11º lugar, o primeiro jato comercial da história a entrar em serviço. O The Havilland Comet. A gente está vendo aí o primeiro, no primeiro voo. O segundo comprador do jato foi a Francesa Air France. Mas, é bom lembrar que o Comet, na sua versão 1, tinha problemas estruturais sérios, até então desconhecidos da aeronáutica. E, o fabricante pagou o mais elevado preço, além das vidas humanas. Os aviões foram retirados de serviço após uma série de trágicos acidentes. E, o Comet só voltaria a servir novamente na versão 4, que a gente está vendo aí. Mas, aí, já era tarde demais. A The Havilland perdeu muito tempo. Ela não conseguiu continuar competindo contra os quadrimotores a jato norte-americanos. De todo modo, o Comet deixa sua marca na história, porque foi o pioneiro na aviação comercial a jato. Em décimo lugar, o Lockheed Constellation, ou Super Constellation, ou Starliner. Por que ele está aí nessa lista? Porque, na verdade, ele foi o primeiro modelo construído durante o final da Segunda Guerra e comecinho do período após a Segunda Guerra, para fazer transportes transoceânicos, baseado em terra. Ele não era um hidroavião, ao contrário dos seus antecessores. A Lockheed apostou nessa plataforma para unir continentes. E o Constellation passou a ter uma importância fundamental na história da aviação, justamente porque fez isso na Era do Pistão, com uma classe praticamente inigualável. 856 aviões foram vendidos. Foi um sucesso comercial e foi uma das mais belas aeronaves. Os passageiros adoravam voar e os tripulantes tripular o Lockheed Constellation. O Junkers Ju-52 foi, a seu tempo, uma das mais modernas aeronaves da aviação comercial. E ele foi produzido e operado em números impressionantes. Nada mais do que 4.845 aviões. Inclusive no Brasil, onde a VASP, Varig e Sindicato Condor de Poes Cruzeiro operaram a aeronave por um bom tempo, com grande importância, prestando inestimáveis serviços para a aviação comercial brasileira. Mas a Dante Yu, a Tia Ju, ela foi um sucesso no mundo inteiro e, por incrível que pareça, alguns continuam voando, como é o caso dos Junkers 52 que a gente vê aí pela Europa. É uma aeronave impressionante sob qualquer aspecto, de sucesso, de reconhecimento e de segurança também muito impressionantes a seu tempo e até hoje. É um projeto vencedor que merece entrar na lista de aeronaves mais importantes. Em oitavo lugar, outro produto europeu, o primeiro Airbus a entrar em serviço, o A300. Ele entra para essa lista por um fato muito relevante. Ele foi a primeira aeronave widebody de fuselagem larga a operar com dois motores. Um conceito que, no início dos anos 70, quando ele foi desenhado, era completamente revolucionário e que, em princípio, gerou muita desconfiança. Sobretudo, os operadores norte-americanos não acreditavam que essa plataforma fosse ter sucesso. Mas foi justamente com uma encomenda da Eastern Airlines, o primeiro cliente da Airbus na América do Norte, que ele entrou, que a Airbus vendeu seus primeiros aviões no exigente mercado norte-americano e foi assim, com essa plataforma, que a Airbus finalmente conseguiu decolar e competir ou iniciar a competição em pé de igualdade com seus concorrentes do outro lado do Atlântico. Essa aeronave da American Airlines deixa claro que o A300 foi sucesso também nos Estados Unidos, terra dos principais concorrentes. Em sétimo lugar, um bi-reator francês, o Sud-Aviation Caravelle. No Brasil, nós pronunciamos Caravelle e essa belíssima, maravilhosa, fotogênica máquina foi um sucesso incrível a seu tempo. 282 vendidos no mundo inteiro, com exceção da Austrália. No Brasil também, a gente vai ver agora alguns Caravelles brasileiros, ou pelo menos um Caravelle brasileiro. Mas qual a importância dele? Por que ele está aí? Porque ele foi o primeiro jato desenhado para rotas curtas. Foi uma aposta da Sud-Aviation que a propulsão a jato teria receptividade para voos de etapas curtas e médias. E os números falam por si só. Está aí um dos Caravelles operados no Brasil, da Cruzeiro. E aqui, a primeira cliente a colocar o bi-reator francês em operação. Não podia ser outra que não a própria Air France. Mas o Caravelle voou de 1959 a 1995, com classe, conforto, velocidade, segurança. Enfim, uma aeronave maravilhosa que entra com justiça para essa lista de top 12. Vamos para outro produto europeu, o quadrimotor Vickers-Viscount. De novo, se a régua da inovação é muito importante nessa lista, o Viscount foi o primeiro avião comercial a usar motores turbo-hélice. De uma certa maneira, ele foi o primeiro transporte comercial a empregar turbinas, ainda que acopladas à hélice. E o Viscount, que foi um sucesso incrível, 454 aeronaves vendidas, voou aqui pelo Brasil, nas cores da VASP, onde fez grande sucesso uma legião de seguidores e deu à Companhia Aérea de São Paulo condição de competir e de se firmar no mercado brasileiro. Mas o Viscount foi sucesso, como eu disse, no mundo inteiro, em todos os continentes, sem nenhuma exceção. E ele voou até o finalzinho do milênio passado. Inclusive aqui para a nossa querida Pluna, nossa vizinha do Uruguai, onde prestou belíssimos serviços. Uma bela, bela aeronave é o Viscount. Em quinto lugar, o Boeing 707. Ah, você pode falar, poxa, será que ele não merecia estar mais alto nessa lista? Talvez. A importância dele é inegável. Ele foi o primeiro jato comercial popular no mundo. Sim, ele vendeu mais de mil unidades e opera de uma certa maneira, ainda que de forma restrita, até os dias de hoje. Quase 60 anos depois de ter iniciado os seus serviços regulares. E é uma plataforma incrível. Tinha enorme versatilidade, ele ganhou versões militares de reabastecimento. É um jato, é um projeto maiúsculo. E que fez, não menos importante, a Boeing se transformar na mais poderosa fabricante de aviões comerciais dos Estados Unidos. Um feito inimaginável quando o 707 entrou em serviço em 1958. O Boeing 707 fez a Boeing. Em quarto lugar, o Boeing 737. A aeronave já vendeu mais de 13 mil, exatamente, 13 mil unidades e não dá sinais de que vai parar por aí. Já são mais de 12 versões do 737 sem original ao 737 MAX 10. A capacidade mais do que dobrou o número de assentos, o alcance, enfim. São tantos superlativos que fica fácil encaixar o 737 na história de aeronave mais importante ou de uma das 12 aeronaves mais importantes da história. Não dá pra negar, a aviação comercial foi, de uma certa maneira, moldada pelo incrível sucesso, confiabilidade, robustez e segurança do Boeing 737. Um avião maiúsculo, sob qualquer critério, sob qualquer ângulo, que merece com justiça fazer parte dessa lista. O grande sucesso da aviação comercial europeia, o Airbus 320, é outra plataforma que chega a ser quase mágica. Eu estava no lançamento desse avião em fevereiro de 87. Esse é o primeiro A320 produzido de série, aliás, um A320-100. E, naquela época, nem mesmo a Airbus poderia imaginar que ela venderia quase 15 mil aviões, sendo que 11 mil deles já estão em produção. A plataforma é tão boa que, se a gente parar pra pensar, ela não sofreu grandes modificações desde que começou a voar em 1987. O A320 faz com muita justiça sua presença nessa lista, porque ele é o mais relevante produto do Airbus e foi o avião que sedimentou o sucesso da fabricante europeia. Ele deve continuar vendendo, voando e transportando bilhões de passageiros pelas décadas seguintes. Com mais de 10 mil unidades produzidas, construídas e ainda em operação, mesmo tendo entrado em serviço nos anos 30, há 90 anos atrás, o C47-DC3 poderia, com justiça, estar no primeiro lugar dessa lista. Mas, por critérios que a gente vai ver, ele chegou no segundo lugar, muito apertado com o vencedor. Falar do DC-3 e de sua importância para a aviação comercial, militar, enfim, para a aviação como um todo, chega a ser absolutamente inútil, porque todo mundo que conhece um pouquinho do assunto sabe que essa plataforma maravilhosa chegou a transportar 80% de todos os passageiros voando no mundo nos anos imediatamente após a Segunda Guerra. O DC-3 é um avião mágico e o fato de que ele continue em operação atesta o porquê dele estar em segundo lugar nessa lista. Em primeiro lugar, muito próximo do DC-3, o Boeing 747. Você questiona, ah, mas o DC-3 vendeu mais. É verdade. Mas poucas aeronaves mudaram e transportaram tantas pessoas, tantos bens. O impacto do 747 na história do mundo, não só da aviação, é inegável. O 747 com seu tamanho, com a sua tecnologia revolucionária, mudou a história da equação econômica das companhias aéreas e permitiu que o mundo se transformasse em uma aldeia global, finalmente. Foi nas asas do 747 que bilhões, não milhões, bilhões de pessoas puderam visitar outros continentes, estudar em outros países, fazer turismo, enfim. O 747 é a aeronave que encolheu e continua a encolher o mundo, sem falar na sua versatilidade como cargueiro e sem falar no seu incrível sucesso comercial com quase 1.600 aeronaves vendidas. 747 é a aeronave mais importante da história. E agora, para você refletir, está aqui a lista com a classificação e com as notas assignadas a cada um dos aviões. Não foi fácil. Eu fiquei fazendo essa lista por horas a fio, pensando em cada aspecto, em cada nota que era conferida e você pode até discordar dela. Você pode falar, poxa, faltou tal avião, eu teria incluído esse. De jeito nenhum, o 747 é o mais importante, o DC-3 deveria ser o mais importante. De fato, os primeiros lugares estão muito parelhos, na verdade. Mas, enfim, está aqui uma classificação, estão aqui os critérios, a gente pode discutir isso mais um pouquinho ou pode voltar a discutir isso sempre. Eu só quis é trazer à luz aqui do canal a minha impressão de quais são aquelas aeronaves que entraram para sempre na história. Espero que você tenha curtido. Eu acho fascinante falar sobre aviação e história. Para mim, são duas coisas que voam juntas, voam em esquadrilha. E acho que esse é o principal papel aqui do Panda Aviation. Existem outros canais muito legais, bárbaros aqui de aviação no Brasil. E eu acho que devagarzinho o Panda Aviation está se especializando em fazer esse resgate, com essa recuperação histórica de aeronaves, aeroportos, companhias e até de profissionais do setor. Então, se você gostou, de novo, deixa aquele like e vamos em frente. A gente vai ter sempre temas interessantes e históricos aqui no canal. Tá bom? Um grande abraço! Música 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 Amém.